Oi Brasil, Provador Fashion hoje por aqui. Cheguei aqui em Caeiras, estou na Belly Modas e vou mostrar pra vocês um pouquinho da nova coleção que já tá disponível aqui pra vocês. Lembrando que é varejo, manda pra todo o Brasil, tem site e tem loja física que fica aqui no bairro das Laranjeiras em Caeiras, então vem comigo porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Vestido pra vocês, marsala, gente, nesse tom cherry que tá tão em alta, decote V, botões encapados, manga princesa, ele tem recorte na cintura pra dar aquela cinturada, uma maria e é uma lese super delicada, tem também lastex nas costas pra dar vestibilidade, caimento. Esse vestido, gente, do 46 ao 52, ele tá R$ 1,99 pra vocês e manda pra todo o Brasil. Você consegue encomendar por aqui, comprar por aqui pelo WhatsApp pela facilidade, olha que incrível essa peça. Esse vestido, gente, numa malha moletinho, tem um shape mais retinho, bolso, manga muscote, ele tem uma abertura na lateral bem de leve, olha o caimento dessa peça no corpo. Esse daqui tem do 38 ao 48 e ele tá saindo a R$ 99. Vou mostrar pra vocês agora esse conjunto que tá simplesmente maravilhoso, ele tem outras cores, eu vou falar um pouquinho dele. Ponto Roma, que é essa malha, gente, que eu vou falar pra vocês que tem uma qualidade incrível. Ele tem óbulos um pouquinho mais compridos, você pode colocar por dentro, vou fazer como eu fiz aqui, ó, só dobrei um pouquinho. Essa saia que tem cos, ó, percebam que no cos tem uma costura? Olha a delicadeza dessa peça, olha o acabamento dessa peça, que incrível. Esse daqui veste do 40 até o 46, eu tô usando o G, que veste 44, 46, ficou impecável em mim. Ele tem ponteiras, ó, deixa eu mostrar pra vocês, bolso e é maravilhoso, vou mostrar o preto também, olha que incrível, gente, esse aqui tá saindo a R$ 159. Esse vestido, gente, é sucesso por aqui, temos um decote V, ele tem uma golinha diferenciada, manguinha com uma dupla em cima, olha que gracinha. Ele tem um shape mais soltinho, bolso, uma maria pra dar essa leveza, olha que lindo que ele fica no corpo. É aquela peça pra você usar não só de saltinho, mas de tênis, uma peça confortável, viscolinho, e ele tá simplesmente maravilhoso. Vestido, com botões frontais, ele tem bolsos utilitários, manguinha com vira, olha que peça linda, gente. É uma viscose rayon, aquela mais encorpada, o cinto forrado do mesmo tecido, ó, caimento maravilhoso. Esse daqui, ele veste do 40, mais ou menos até um 46, ele tá saindo a R$ 219, uma peça super elegante, e ele tem tanto nessa tonalidade, tem também um caramelo maravilhoso que eu vou mostrar pra vocês. Vestido agora pra vocês, com botões frontais funcionais, ele tem uma vista, ó, que esconde os botões. Olha que delicadeza dessa peça, gente. Uma viscose rayon, mais encorpada, manguinha com detalhe, olha o detalhe, como dá o charme essa preguinha. Que também remete às pregas que foram colocadas na parte inferior do vestido. Tem bolso, mais evazezinho, esse tom que tá super em alta, esse aqui veste de um 40 a um 46 e tá saindo a R$ 1,99. Esse conjunto tá incrível, gente. É uma camisa com botões frontais funcionais, viscolinho, aí ele tem bolso funcional também, os botões todos encapados. E a saia, ela tem um bolso na frente, olha que linda, amo esse bolso, que ele não sai na lateral, ele não sai da costura, ele sai da frente. A blusa mais compridinha, ó, você pode usar por dentro, eu decidi colocar por fora. Tem elástico nas costas e olha que graça que ficou, ele tá saindo o conjunto a R$ 1,99 e ele tem do tamanho 40 ao 44, que é o que eu tô vestindo. Vestido longo, estilo chemise, botões frontais funcionais, uma viscose rayon. Ele tem uma fenda na lateral, dos dois lados, a manga maiorzinha com martingale, você pode usar ela comprida ou do jeito que eu fiz aqui, nesse tom. E tá maravilhoso, com caimento top. Esse daqui por R$ 1,99 e tem do 42 ao 48 pra vocês. Vestido pra vocês agora em algodão, botões frontais funcionais, ele tem martingale, se você quiser dobrar a manguinha, pra deixar ele com a manga mais curtinha. Colarinho, cintura marcada com faixa cinto e esse aqui atende do 40 ao 46. Ele, gente, tá R$ 1,79 pra vocês. Vestido pra vocês, plus size, que veste do 44 ao 48, tá R$ 1,39 e tem uma estampa maravilhosa, aliás, duas. Transpassado, cintura marcada, manga cortada no invazê, ele tem um comprimento no joelho, gente, olha que graça, lastex nas costas. E aquela peça fresquinha pra vocês arrasarem de beli modas. Vestido pra vocês agora, num shape mais ajustado. Ele tem um decote, gente, princesa, que valoriza muito o busto. Essa renda centralizada, que dá uma alongada na lateral, esse tecido que vem mais acetinato, que tá em alta, deixando a transparência também apenas pras mangas. Olha que peça incrível pra você usar numa festa, num evento. E essa tonalidade tá demais, né? Vestido sucesso por aqui, gente. Uma viscolhinho, numa estampa super bacana. Esse vestido, ele tem umas pregas, olha. Então, esse vestido aqui tem do 38 ao 48, ele tá 159, finalização de manga também com elástico, que você pode controlar a altura que você quiser. Ele é bem fresquinho, bem soltinho, bolso, e ele tem um duplo babado, olha, dando toda a leveza na peça. Olha que graça que ficou no corpo. Demais, né? Tudo que eu mostrei aqui é varejo, manda pra todo o Brasil. Eu vou deixar o link pra você, Jacarinha, no atendimento do WhatsApp. Tem site e a loja física fica aqui em Caieiras, gente, no bairro das Laranjeiras. É só chamar, porque as meninas te atendem e mandam aonde você estiver.